Pessoal, hoje eu vim dar a dica de como cuidar do pezinho. Essa dica eu aprendi com uma podóloga, a Maria. Façam, vocês vão aprovar e aprovar. Muito legal! Pessoal, hoje eu vim dar uma dica esperta pra vocês, porque o pezinho são os mais judiados, né? Eles carregam a gente pra todos os lados. Então, assim, eu sei que muitas mulheres gostam de manicure, mas nós temos que ter alguns cuidados com nossos pés diariamente. Então, a gente pode tirar o excesso da pele que fica, porque ela cresce constantemente. E pra quem tem unha encravada ou calo, consegue ver esse vezinho na ponta da minha unha? Então, tá vendo esse vezinho na ponta da minha unha? Quando a gente faz esse vezinho, a unha tende a abrir, assim, ó. Então, não cria calo. E também a unha encravada também não vai procriar, entendeu? Porque a unha quer fechar esse vezinho, então ela tende a abrir pra fechar o vezinho. E tá o vezinho aí, gente? Que legal o vezinho. Dá pra ver nitidamente agora, né? Bem pequenininho. Também uma dica assim, ó. Vocês que tem o pé ressecado ou com rachaduras, né? Você lixa ele seco, que, ó... O melhor é lixar seco. Lixa todo o pé. E depois vocês vão passar um creme que eu vou dar a receita pra vocês. Essa é a dica da receitinha pro spa dos pés. Que fica os pezinhos finos e macios. São 10 comprimidos de A.S. infantil, que é ácido acetilí... sacílico. Então, você põe 10. É que já tá dissolvendo porque tem um pouquinho de água. Aí você põe 30 ml de água. Dissolvendo, ó. Dissolve rapidinho, tá vendo? Você coloca no creme da sua preferência, que é... Com ureia é melhor, mas você pode pôr em qualquer creme. Tudo que é pro pé é melhor. Que é pra tirar o ressecado. E coloca uma colher de sopa de glicerina. Aí eu abasteci com o creme. Você pode pôr num frasco assim, que é fácil de usar. Ou naqueles potinhos com tampa pra você passar o dedo. Porque ele fica bem consistente. Você... Ó. Chacoalha bem. E tá pronto pro uso. Olha que maravilha. Super hidratante. Porque a glicerina é super hidratante. Pode passar nas mãos, nos pés, nos cotovelos, nos braços. Excelente pra tudo. No pé, ó. Passa o creme. De preferência, façam a noite pra colocar uma meia. Né? Mas vocês vão ver que seu pé vai ter uma mudança radical. Esse creme contém creme de ureia, 10 comprimidos de AS infantil e uma colher de glicerina. E vocês vão ver que seus pés vão ficar pés de princesa. Olha que maravilha. Meu calcanhar era bem ressecado e rachado. Olha como tá bom. Já faço isso há alguns meses. Dica boa e útil, a gente compartilha. Aproveita pra cuidar do pezinho. E dicas da Cris Ressati. Bora lá aproveitar a dica. Dica boa e boa Georgia. Tchau, tchau. O que é isso?